Oi pessoal, e aí tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Sou o Marcílio Fernandes e hoje vou estar trazendo mais um vídeo para vocês. Lembram que eu mostrei os pintinhos assim que eu trouxe? Mostrei também quando eles estavam com 15 dias e hoje eles já estão com 60 dias, 2 meses, né? E vou mostrar ali para vocês como eles estão, né? O quanto evoluíram e o quanto estão bonitos, né? Vou mostrar para vocês, tá certo? Então pessoal, acompanha aí que eu vou estar mostrando agora para vocês. Se não for inscrito, se inscreve no Criações Fernandes e deixa aquele joinha para estar fortalecendo o nosso trabalho. Compartilha e é isso aí. Acompanha aí pessoal que eu vou mostrar para vocês agora como eles estão, tá certo? Aqui estão pessoal, aqui estão, já não são mais pintinhos, né? Já estão os franguinhos bonitos, né? Aqui estão. Água limpa sempre, né? Temos que manter a água sempre limpa. Comida, comida sobrando, né? Como vocês podem ver. Olha só como estão bonitos, né? Coloquei umas folhinhas verdes para ele de ciriguela. Eles gostam, né? De comer essas folhas verdes. Também é nutrientes para eles também, né? Para mudar um pouco a rotina, né? Só na ração, né? Quando aparece uma coisinha verde, eles acham bom. Como falei para vocês, estão com dois meses, né? Estão bem crescidos, né? Estão com dois meses. Também eu mudei aqui, né? O espaço já estava ficando pequeno para eles, né? Então eu abri aqui, deixei uma passagem para eles irem para o outro lado. Coloquei pó do outro lado, né? Pó de serragem. E deixei aberto para eles irem para esse outro lado, né? Aqui eu não tirei completo, porque a próxima vez que vim mais pintinhos, já vai estar mais da metade feita, né? Então eu não desmanchei, né? Aqui dá para eles passarem. E aqui fica para quando eu for trazer mais pintinhos, eu apenas fechar aqui, né? Fica mais pequeno, né? Para fechar. Tem uns que estão deitados, né? Estão de papo cheio, né? Estão andando um pouquinho, deitados. Mas aí como vocês podem ver, né? Está tendo resultado, né? Para mim está, né? Estou achando que está tendo resultado, né? Aqui está um tambor no qual eu coloco a ração, né? Misturo o milho com a soja e o núcleo. Faço bastante ração e coloco aqui nesse tambor. E vou tirando a quantidade que for colocando para os pintos, né? Porque aqui ele conserva e não arruina o milho, a ração não arruina, né? Ele tem a tampa que veda. E pode ficar por bastante tempo que não vai estar ficando ruim, né? Vai estar sempre com uma ótima qualidade a ração. Aqui foi um tambor que meu pai tinha colocado milho nele, né? E esse azul aqui foi o que eu coloquei ração para ficar colocando para os pintos. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi isso, né? Mostrando os franguinhos, né? Depois de 60 dias. Como eles estão, né? É isso, né? Hoje foi um vídeo simples, né? Apenas mostrando isso, né? Para vocês. Mostrando os frangos, né? Como estão, né? Então é isso aí, pessoal. Então, pessoal. Como falei para vocês, o vídeo de hoje é isso, né? Mostrando os franguinhos, né? Após 60 dias. Que eu trouxe eles, né? Como eles estão. É isso aí. Então, pessoal. Tem vídeo no canal aí quando eu trouxe eles, né? O local onde eu coloquei todos os cuidados, né? Com orientações do meu irmão, né? De Murilo. E tem também o vídeo de 15 dias, né? Se você não viu e quer ver, né? Desde o início, quando eu trouxe, comecei a cuidar deles. Vou deixar o vídeo aí na descrição. Se você não viu e quiser olhar, vai lá, beleza? Vai lá que vai estar na descrição. Sim, pessoal. Também peço a vocês que, se ainda não seguem o novo canal que meu irmão criou, vai lá, beleza? É o CBR, casal da CBR. Tá certo? Ele criou um novo canal. E ele coloca lá os rolês, né? De as aventuras na nova morte dele, né? Deli e Suenha. Ele coloca lá as aventuras deles, tá certo? Então, pessoal. Se você ainda não é inscrito lá, se inscreve lá também, beleza? Dá essa força lá no canal deles lá, de Murilo e Suenha. Ele também vai deixar na descrição aqui do vídeo, tá certo? Então, pessoal. Acompanha lá que tem ótimos vídeos, né? Muitas aventuras de Murilo e Suenha. Muitas aventuras. Tem ótimos conteúdos lá. Enquanto tudo é mais sobre motos, né? Sobre aventuras. Então, vai lá, pessoal. Se inscreve e dá aquela força lá, beleza? É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um abraço para todos que seguem o Criações Fernandes. Valeu e até a próxima, se Deus quiser.